Apertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. O Concurso Pequeno Artista é um evento que acontece todos os anos, sempre no Sim ao Vinho, com a participação de obras confeccionadas por alunos do município. Este ano, as obras ficaram expostas na Praça Rui Barbosa, fazendo parte das atrações do primeiro acampamento literário e cultural de Tapes. Na manhã deste sábado, 19 de agosto, acontecerá a entrega dos prêmios para os artistas participantes do concurso.